Chove na capital Não é garoa Chove na capital Zona norte Também no centro Chuva com vento Não vem à toa Segundo a meteorologia Chuvarada forte Não é garoa Esqueça a televisão Desligue o computador Tire o fone da orelha É chuva pra escuridão Mas não dá pra fazer amor Aí vem água pra levadelha Aí vem água pra levadelha Chove na capital Zona norte Também no centro Chuva com vento Não vem à toa Segundo a meteorologia Chuvarada forte Não é garoa Esqueça a televisão Desligue o computador Tire o fone da orelha É chuva pra escuridão Mas não dá pra fazer amor Aí vem água pra levadelha Aí vem água pra levadelha Chove na capital Zona norte Zona norte Também no centro Chuva com vento Chuva com vento Não vem à toa Segundo a meteorologia Chuvarada forte Não é garoa Não é garoa Esqueça a televisão Desligue o computador Tire o fone da orelha É chuva com vento É chuva pra escuridão Mas não dá pra fazer amor Aí vem água pra levadelha É chuva pra escuridão Mas não dá pra fazer amor Aí vem água pra levadelha 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 E aí vem água pra levadelha E aí vem água pra levadelha